Oi gente, tudo bem? Na sua opinião, qual é o pior de todos os pecados? Talvez você pense assassinato, adultério. Contudo, esses não são os piores pecados conforme a Bíblia. O pecado contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável conforme as Escrituras Sagradas. E muita gente tem dúvidas sobre qual é o pecado contra o Espírito Santo. Na verdade, ele não é apenas um ato isolado, uma atitude errada que você tenha feito. O pecado contra o Espírito Santo é uma tendência de rejeitar a voz de Deus quando Ele te chama para uma novidade de vida. É aquela coisa, aquela ideia de que você acha que vai ter tempo amanhã, então você pode reformar a sua vida amanhã, você pode mudar as coisas amanhã e hoje vai continuar vivendo do jeito que está vivendo. Conscientemente, pecando, negando a voz de Deus. A única pessoa que Deus não pode perdoar é a pessoa que se recusa voluntariamente a ir até Jesus para receber o perdão que Ele tem a oferecer a todas as pessoas. Por isso, se a sua consciência ainda acusa você de pecar, de fazer alguma coisa errada, é sinal de que você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Não importa o que você tenha feito, não importa por que caminhos você tenha andado, hoje é tempo de abraçar o Salvador Jesus, pedir que Ele justifique a sua vida, que Ele conceda uma nova experiência para você e que o Espírito Santo seja o seu guia a cada momento em sua jornada rumo ao céu. Pense nisso, consagre sua vida a Deus, afaste-se do pecado e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe você.